Segunda via, Justiça Eleitoral alerta sobre o prazo para retirada do título de eleitor e ainda uma entrevista ao vivo com o candidato ao governo de Mato Grosso, José Roberto do Pessoal. É quinta-feira, dia 25 de setembro e o RBTV começa agora. Olá, tudo bem? O programa eleitoral exibido na manhã desta quarta, dia 24 de setembro, o petista Lúdio Cabral criticou mais uma vez os apoiadores do adversário Pedro Taques, do PDT. Lúdio Cabral, do PT, no tempo de propaganda eleitoral, mais uma vez criticou os apoiadores do principal adversário, o pedetista Pedro Taques, quem o petista classificou de bilionários. Esses bilionários que financiam a campanha do nosso adversário não estão nem um pouco preocupados com quem está lá no pronto-socorro de Cuiabá sofrendo, não estão nem um pouco preocupados com a qualidade da educação pública no nosso estado, não estão nem um pouco preocupados com a segurança das nossas famílias e com o futuro dos nossos jovens, dos filhos dos trabalhadores. Pedro Taques, do PDT, por sua vez repetiu a propaganda eleitoral gratuita, exibida na noite da última segunda, dia 22 de setembro, onde vincula a imagem de Lúdio Cabral, do PT, as autoridades ligadas ao governo Silval e ao próprio governador. Já a candidata do PSD, Janete Riva, apresentou propostas voltadas aos jovens e assistência social. José Roberto do Pessoa apresentou os planos para a educação no estado. José Marcondes Neto, muvuca do PHS, teve corte integral da propaganda conforme decisão da justiça eleitoral por causa de acusações contra Pedro Taques, do PDT. Já a propaganda eleitoral gratuita dos candidatos ao Senado, exibida na manhã desta quarta, dia 24 de setembro, contou com a presença de lideranças políticas para reforçar a campanha e pedir votos aos postulantes. O republicano Wellington Fagundes contou com o depoimento dos candidatos ao governo e a presidência da República Lúdio Cabral e Dilma Rousseff, ambos do PT. Além de mostrar os trabalhos desenvolvidos como deputado federal e reforçar que quebrou o sigilo fiscal e bancário dele e da família, o republicano repercutiu o debate realizado pela TV Record na última segunda, dia 22 de setembro, mostrando as principais propostas reveladas no evento, sem entrar no mérito dos confrontos registrados no embate. O candidato Rogério Salles, do PSDB, mais uma vez citou o Wellington e disse foi ele quem propôs primeiro a quebra dos sigilos e questionou o porquê do adversário só tomar essa atitude agora. O tucano também teve reforço do candidato ao governo Pedro Itáques, do PDT, do prefeito de Cuiabá Mauro Mendes, do PSB, do candidato à presidência Aécio Neves, do PSDB. Por fim, o Iprado, do PSD, repercutiu a participação dele nos últimos embates e declarou vitorioso. A social-democrata Janete Riva, candidata ao Palácio Paiacoás, pediu votos ao postulante. Gilberto Lopes, filho do PSOL, repetiu o programa eleitoral. E o prazo para tirar a segunda via do título de eleitor para as eleições de outubro termina hoje, dia 25 de setembro. A repórter Gabriela Araújo traz mais detalhes. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Thalita. Termina nesta quinta-feira, dia 25 de setembro, o prazo para requerer a segunda via do título eleitoral. Nós estamos aqui com a Silmeres Albuquerque Godoy, que é chefe do 20º Zona Eleitoral aqui de Várzea Grande. Bom dia, Silmeres. Qual lugar a pessoa pode se dirigir para tirar a segunda via do título? Aqui em Várzea Grande, os eleitores podem procurar a central de atendimento ao eleitor, que é aqui na Couto Magalhães, próximo a Todim, no início da Couto Magalhães. Em Cuiabá, os eleitores podem ir à Casa da Democracia, que é lá na avenida do CPA, ao lado do TRE, e podem ir no Ganha Tempo também, das 7 da manhã às 13h30 da tarde. Quais os documentos necessários para a pessoa tirar a segunda via do título? Para tirar a segunda via, os eleitores podem levar o RG, carteira de trabalho, passaporte, carteira nacional de habilitação, e eles podem levar também registro de nascimento ou casamento. E no caso dos eleitores do sexo masculino, eles podem levar a carteira de reservista. Se tiver alguma pendência ainda com o TRE, como é que pode resolver? Se tiver alguma pendência, a gente emite uma guia de pagamento da multa na hora, o eleitor vai até uma casa lotérica, um banco, paga e retorna para a gente emitir o título. Até às 13h30 ele tem que retornar e a gente emite o título na hora. Importante lembrar também que não é necessário o eleitor levar boletim de ocorrência, no caso da segunda via, né? Não é necessário. Só ele apresentando documento de identificação, esses que a gente falou aqui, ele já sai com o título na hora, se não tiver nenhuma pendência. No dia da eleição, quem tiver sem o título de eleitor, vai poder votar? Vota. Ele vota com documento de identificação com foto, desde que ele saiba o número da sessão que ele vota, né? Se ele não souber, ele tem que entrar em contato com o cartório dele, com a justiça eleitoral e aí ele, de posse dessa informação, do número da sessão, local de votação, ele consegue votar sim, só com documento de identificação. Quem não votar, qual a implicação que essa pessoa pode ter? Então, quem não votar, ela gera uma pendência com a justiça eleitoral, vai sofrer uma penalidade que é uma multa, né? Desde que ela não vote e não justifique. Ela pode justificar no dia da eleição e nos 60 dias posteriores à eleição também. No dia da eleição, ela vai lá em qualquer sessão, que não seja do município dela, né? Ela vai em qualquer sessão e justifica lá, não tem nenhuma pendência. Aí, se ela quiser justificar depois, nos 60 dias, ela tem que se dirigir a um cartório e requerer a justificativa e colocar os fundamentos, né? Pelos quais ela deixou de votar. E se ela não fizer isso, aí ela gera essa pendência multa, ela não tem certidão de quitação eleitoral, ela não pode tomar posse em cargo público, não pode fazer matrícula em universidade, tem diversas implicações a falta de quitação eleitoral. Tá certo. É com você, Thalita. Obrigada, Gabriela. Confira agora a agenda dos candidatos ao governo para esta quinta-feira, dia 25 de novembro. Pedro Taxto, PDT, participa de entrevistas e carreatas em Tangara da Serra e Juína, onde também faz caminhada e se reúne com vereadores em Cuiabá e com um candidato a deputado estadual. Lúdio Cabral, do PT, pela manhã participa de entrevista e visitas a Diamantino, Nortelândia e Arenápolis. A tarde faz caminhada e carreata em Lucas do Rio Verde e finaliza os compromissos com reunião em Várzea Grande. Janete Riva, do PSD, concede entrevistas, realiza visitas em Várzea Grande e a uma empresa e termina a agenda de hoje com reuniões. Muvuca do PHS não forneceu agenda. José Roberto, do PSOL, além de participar do RDTV, concede entrevistas e se reúne com candidatos a deputado estadual, federal e a senador pelo partido. Bom, o juiz Paulo Sodré, do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, proibiu a divulgação da pesquisa Ibope sobre as intenções de voto para governador do Estado. A amostragem que seria exibida pela TV Centro-América nesta quinta, dia 25 de setembro, foi alvo de questionamento judicial pelas coligações. Amor a nossa gente, do candidato Lúdio Cabral, do PT, e viva Mato Grosso, da candidata Janete Riva, do PSD. O juiz ainda determinou multa diária de R$ 30 mil em caso de descumprimento. A divulgação foi suspensa porque o Ibope fez simulações de segundo turno somente com o candidato Pedro Taques, do PDT. Assim, o Instituto de Pesquisa desconsiderou a possibilidade de Lúdio e Janete se enfrentarem no segundo turno com o PDTista. Mais informações na reportagem de Larissa Malheiros, no portal do Grupo RD News. E como já mostramos aqui no RDTV, a candidata ao governo, Janete Riva, do PSD, esteve na Câmara de Cuiabá nesta semana. Lá, ela conversou com a nossa equipe sobre a última pesquisa de intenção de votos realizada pelo Instituto Mar, que é em parceria com o Grupo RD News, onde Pedro Taques, do PDT, aparece com 36,6%, seguido pelo petista Lúdio Cabral, com quase 29%, e ela, que substituiu a candidatura do marido José Riva, em terceiro, com 9,3%. Estou muito feliz com esse resultado. Como eu disse, eu tenho oito dias de campanha. E no lançamento da minha candidatura, eu disse, eu preciso somente 15 dias para estar na disputa, para estar no segundo turno, e quem sabe ainda vencer no primeiro. Então, para mim, foi uma injeção de ânimo, porque eu ainda não tive tempo, ainda, de passar nas cidades polos. Estamos fazendo um trabalho em Cuiabá, um trabalho em Varzagrande. Em Varzagrande já estou em primeiro lugar, as pesquisas internas nossas confirmam isso. E eu só preciso de um tempo maior. Quando a pessoa começa a atacar, é porque ela não tem trabalho prestado a ser mostrado. Mas não tenho dúvida, eu adoro uma boa briga, todo ataque será respondido à altura, mas eu quero priorizar o meu tempo que eu tiver na mídia, no programa eleitoral, para falar das minhas propostas. E o prefeito licenciado de Lucas do Rio Verde, Otaviano Piveta, do PDT, que coordena a campanha de Pedro Taques ao governo, afirma que os candidatos a governador e ao Senado, Lúdio Cabral, do PT, e Wellington Fagundes, do PR, praticaram estelionato eleitoral, ao divulgar que autorizaram a quebra dos respectivos sigilos, fiscal e bancário, no cartório do primeiro ofício de Cuiabá. Representantes da coligação Coragem e Atitude para Mudar, liderada por Taques, foram até esse cartório solicitar os documentos apresentados pelos adversários, que supostamente asseguravam o acesso aos dados fiscais e bancários de Lúdio e Wellington. Segundo Piveta, os documentos apresentados não garantem a liberação das informações pela Receita Federal. O PDT também informa que ao ter acesso aos sigilos fiscais e bancários, são necessários procurações nominais de cada candidato, e que as certidões utilizadas para a finalidade custam mais de R$ 100. Piveta ainda chamou os adversários de mentirosos, e que fazem teatro e armam cenas para comover pessoas menos esclarecidas. Mais informações na reportagem de Jacques Goss, no portal do Grupo RD News. E você não saia daí, porque na volta temos mais uma rodada de entrevistas com os candidatos ao governo de Mato Grosso. Hoje, quem estará em nosso estúdio é o candidato José Roberto do PSOL. Convido você a me ajudar com esse bate-papo, enviando o seu questionamento ao nosso convidado, por meio do chat tv.rdnews.com.br. Mas antes, uma breve previsão do tempo. Em Criabáldia deve permanecer parcialmente nublado. Faz 27 graus na capital. São 8 horas e 43 minutos. Vejo você em instantes no portal do Grupo RD News e também na TV Mato Grosso, no canal 27. A Prefeitura de Cuiabá está trabalhando a todo vapor no projeto Novos Caminhos, o maior programa de asfalto da história da capital. É benefício para a nossa saúde, é qualidade de vida. Já são mais de 30 bairros recebendo asfalto de alta qualidade. A gente pode observar que agora eles estão caprichando. Não é mais uma casquinha de ovo. Até 2016 serão 300 quilômetros de asfalto novo e 500 quilômetros de recapeamento. Prefeitura de Cuiabá, junto com o Cidadão. Quer ver sua cidade melhorar? Mande uma mensagem para a Prefeitura. Instale em seu smartphone o Colab, um aplicativo gratuito que liga você aos gestores da cidade. Você pede melhorias, interage e recebe respostas dos órgãos públicos. Acesse www.colab.re. Suas ideias e o trabalho da Prefeitura vão se conectar. Prefeitura de Rondonópolis. Avançar é o nosso compromisso. Alphaville Buffet. Sua primeira escolha. Diferente de um jogo, no trânsito você só tem uma vida. Por isso a Prefeitura de Cuiabá está instalando radares, lombadas eletrônicas, detectores de avanço nos semáforos e câmeras de monitoramento nas principais vias da cidade. Tudo para evitar acidentes e, claro, somar pontos para a vida. Faça sua parte. Prefeitura de Cuiabá, na Semana Nacional de Trânsito, junto com o cidadão. Você sabe onde seu filho pode brincar. E que não? Evite os acidentes domésticos. Uma campanha Unimed Cuiabá. A Prefeitura de Cuiabá está trabalhando a todo vapor no projeto Novos Caminhos, o maior programa de asfalto da história da capital. Eu já moro aqui há 20 anos e nunca foi feito um trabalho desse aqui. Já são mais de 30 bairros recebendo asfalto de alta qualidade. Que é um asfalto muito bom. Não é aquela casquinha de ovo que nem se diz, não. Até 2016 serão 300 quilômetros de asfalto novo e 500 quilômetros de recapiamento. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. No mundo atual, a velocidade da notícia anda no tempo do próprio acontecimento. E você analisa, opina, busca, atualiza, onde quer que você esteja. A notícia tem que estar na sua tela, na palma da sua mão e onde você quiser. Um site de notícias só é completo, onde você pode compartilhar, assistir e participar dos acontecimentos. RB News, RB TV e Blog do Romilson. Jornalismo político e interativo. Leia, assista e opine. Bom trabalho, amor. Igualmente, querida. Boa aula, filho. Obrigado, mãe. E juízo vocês dois. Nada de ficar esquentando a cabeça por aí causando queimadas. Queimadas urbanas pioram a qualidade do ar e aumentam a incidência de doenças respiratórias. Conscientização começa em casa. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. De volta com o RDTV e ao lado do candidato ao governo de Mato Grosso, José Roberto do PSOL. Dando continuidade à segunda rodada de entrevistas que o RDTV tem feito com os candidatos, com os postulantes ao comando do Palácio Paiaguas. Lembrando que você pode colaborar e deve colaborar com essa entrevista enviando seu questionamento ao nosso convidado por meio do endereço tv.rdnews.com.br. Enquanto eu aguardo a sua participação, vamos então ao nosso bate-papo. Bom dia, candidato. Obrigada mais uma vez pela presença no RDTV. Bom dia, Thalita. Bom dia a todos. Candidato, a gente está na reta final das eleições, pelo menos as de primeiro turno. Acredita que foi possível mostrar ao eleitor Mato Grossense todas as propostas que o senhor pretende trazer no plano de governo? Sim, foi possível. Nós procuramos esse diálogo com o eleitor. Desenvolvemos uma campanha dentro das nossas possibilidades, como diz um partido, que representa essas minorias, pessoas excluídas do sistema. Então nós fizemos uma boa campanha, viajamos o estado inteiro, conversando com as suas populações, identificando os seus problemas, que já é uma realidade para a gente, que moramos no estado há muito tempo, conhecemos o grande estado de Mato Grosso, os problemas que afligem o nosso povo. E foi possível, nós identificamos ali, buscamos esse diálogo e junto, levamos essa mensagem à população, que junto, que a resolução desses problemas, eles virão juntos. O povo tem que participar, as suas populações e o governo tem que abrir espaço para essa participação do seu povo. Não pode estar tomando decisões em que o povo não é consultado. E a nossa proposta é justamente essa, é de nós abrirmos espaço de participação popular através dos referendos, referendos, os plesbiscitos e os conselhos populares. Esses espaços, eles serão ampliados ao extremo, serão ampliados ali para que possa, de fato, o povo possa participar nas decisões governamentais. Enquanto governador, o senhor tende a ser o coordenador dessas atividades. Alguém precisa dar um direcionamento. Acredita que esteja preparado para assumir esse cargo? Olha, eu, preparado, né? Nós estamos, nós estamos ali, porque o nosso preparo, ele vem do povo, né? A pessoa que está à frente, no caso, do processo, que seja o governador que tem que estar ali articulando as políticas, que está conduzindo o processo, né? Podemos ali falar para o eleitor que a nossa questão será uma questão muito firme. As nossas questões ali, não admitiremos ali, não admitiremos que outros setores, é o que vem ocorrendo, de fato, assumam as rédeas do governo ali, do executivo. Nós não podemos deixar que o governo seja administrado pelo parlamento, né? O parlamento, ele tem a sua função, sua função ali de legislar, fiscalizar os atos ali do executivo, mas ele não tem essa função de administrar o Estado. Então, não cederemos as expressões, as medidas do governo serão tomadas em acordo com o povo e o governador terá ali uma postura muito forte com relação a isso. Para governar é com o poder executivo. O pessoal se intitula um partido independente, tanto que lançou uma chapa pura a governo, assinado, deputados estaduais e federais. O senhor acredita que será possível compor um secretariado sem essas alianças políticas tão comuns vistas nas coligações? Acreditamos, sim. É possível você manter um secretariado e deve ser, sim. Esses chamados viés políticos, essas negociações que se fazem no âmbito para se alcançar ali o poder, para que uma candidatura tenha sucesso, isso aí não vai ocorrer no nosso governo. Nós não temos compromisso com esses grupos políticos que vêm se revezando há décadas e décadas no poder, luteando secretaria, transformando secretaria em comitês partidários. Então, no nosso governo não será pautado dessa forma. Nós procuramos ali atender os anseios à população através do serviço a que se propõe. Nós vamos prestar um serviço de qualidade, onde as pessoas que estarão à frente dessa secretaria terão que ser pessoas qualificadas, pessoas que tenham conhecimento a que se propõe. Não podemos colocar ali pessoas simplesmente porque são cabos eleitorais, pessoas que não têm conhecimento e não têm ali uma postura, não têm comprometimento com a questão pública. Como que vai ser essa escolha, então, candidato, já que não existem essas amarras políticas com outros partidos? Como seria o processo de escolha desse secretariado? Uma indicação de um servidor, de repente? Há um outro candidato que falou, inclusive, de um processo de eleição interna entre os próprios servidores? Como que o senhor imagina que seria a escolha desse secretariado? A escolha desse secretariado, eles serão feitos, nesse sistema de transição ali que se faz, em pesquisas, na questão de você fazer o levantamento dos currículos daquelas pessoas qualificadas. Seria através mesmo do currículo pessoal das pessoas que ocuparão esse cargo. De preferência, aquelas pessoas que já estão no serviço público, pessoas já contratadas com vasta experiência. Currículos dos próprios servidores. E os próprios servidores, esses bancos de dados, você já tem no próprio sistema ali do governo. Você vai ali, você vai na busca dessas pessoas, e dali que sairão as pessoas que estarão à frente do serviço. Pessoas com competência, pessoas que têm um vasto conhecimento, têm experiência e pessoas comprometidas. Candidato, vamos a uma pergunta da rua, do Abílio Santos, que é taxista. Na verdade, essa pergunta é do Maurílio da Silva, que é ambulante. Como conseguir esses apoios, candidato? É uma boa pergunta do Maurílio, essa questão desse questionamento dele, com relação à questão de experiência política. Falando ali para o Maurílio, que pergunta no seu questionamento, de que se nós verificarmos essa questão de experiência política, e se a gente fazer uma comparação dos políticos que há décadas vêm se governando aí, nós não queremos ter esse tipo de experiência, que achamos que é negativo. A experiência, não quero ter a experiência de um Riva, não quero ter a experiência, por exemplo, dessa família Campos, desse pessoal que tem muito tempo no poder, mas sabemos que, na maior parte do seu governo, o que tem acontecido é o aumento significante do seu patrimônio privado. Nós não queremos ter essa experiência, nós queremos construir alguma coisa nova junto com a população. O nosso diálogo está aberto e nós procuramos aqui fazer alguma coisa nova. Agora, com relacionado ao diálogo que se deve ter com os demais poderes, não tem como você fazer um governo se você não abrir um canal de diálogo com o parlamento, no caso aí com a Assembleia Legislativa. Agora, esse diálogo tem que ser naquilo que é pautado pela lei. A lei diz que os poderes têm que ser autônomos, independente, embora tenha que haver uma certa harmonia. Nós vamos buscar essa harmonia junto com o parlamento. Só que, de forma alguma, cedendo a pressões que contrariam o interesse do povo. Porque acreditamos que tanto o parlamento como a administração pública, o poder executivo, têm que atender o interesse do povo. Isso não tem acontecido hoje. Então, ali não há conflito. Se você tiver tanto o parlamento como o executivo procurando atender o seu povo, a sua população, então não existe ali conflito. Não existe conflito entre os poderes. E sim buscar soluções para que possam estar resolvendo o problema do povo. O que não pode acontecer são atrelamentos. Atrelamentos para prejudicar o povo. E acreditamos que a nossa população vem assim exigindo. Cada vez de ser os governantes, e essa política hoje atual, as pessoas, os políticos, eles têm que se pautar. Pautar por esse tema, sob pena de sofrer um revés maior por parte da população, que vem sendo, a cada dia que passa, vem adotando uma nova postura. Então, que esses políticos repensem a forma como vêm tratando com a coisa pública, sob pena de sofrer um revés maior por parte do nosso povo. Candidato, três frentes, três setores, têm sido as principais fontes de propostas dos candidatos. Saúde, educação e segurança pública. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, para as pessoas que nos assistem, as propostas do senhor para a saúde. Defende ou não o fim das OESC, realização de concurso público, valorização do servidor público. Como que está a sua proposta em relação a isso? A nossa proposta, ela vem na questão da saúde. Perguntar para qualquer pessoa da área médica, fala, olha, entre doença e saúde. Você tem que priorizar a chamada atenção primária. Você tem que procurar ali, junto com os municípios, você articular políticas públicas para que você possa atender ali os programas de saúde da família. Tem que se articular essas políticas para que se possa prestar o atendimento ali na questão inicial. na questão ali do atendimento da atenção primária. Não podemos esquecer, aliás, é a medida, essa é uma medida prioritária, embora a saúde pública, você tem que fazer investimento nessa questão da atenção primária, mas tem uma realidade que enfrenta o nosso Estado. Pessoas morrendo, filhas, por falta de medicamento, por falta de atendimento, por falta de equipamentos. Então, nós temos que fazer, tomar medidas de urgência. Então, essas medidas ali, seria a construção, a ampliação dos leitos hospitalares, dentro do nosso programa, um programa que o pessoal já defende desde 2006, que é a implantação de um novo hospital estadual, gerido aqui pelo Estado. O Estado tem que participar, porque a saúde aqui, principalmente aqui, ela... Em Cuiabá, a instalação do seu hospital? Esse hospital público estadual aqui em Cuiabá. A reversão dessa questão das OSS, um problema de gestão, porque a nossa saúde pública era ruim. O senhor defende o fim das OSS? É, procurando aqui o fim imediatamente das OSS, transferindo para o Estado a gestão da saúde, porque, pelas OSS, a questão se complicou. Fortalecendo ali nos polos regionais, nos chamados hospitais regionais, nós temos que fortalecer, colocar esses hospitais para funcionar. Novas unidades no interior, não? No interior, nós temos ali as redes, os hospitais municipais. Esses hospitais, o Estado precisa incrementar medidas para que esses hospitais possam estar funcionando. Então, junto com os municípios, buscar uma saída, porque a saúde pública vai sendo abandonada. Então, já existem essas estruturas hospitalares nos municípios. Nós temos que fortalecer, procurar, de uma certa forma, participar, incrementar a política que possa ser destinado recurso para essas unidades. Mas, no campo do Estado, como política, logo, medida a ser implementada imediatamente, é a questão, no interior, dos hospitais regionais, fortalecer o atendimento dos hospitais regionais e o Estado também ampliar o número de leitos aqui no Estado. Em quantos leitos devem ter esse aumento? Não se fala hoje em torno de 300, 350, mas o que o Estado tem que fazer é ampliar. Temos que ampliar, tem que sair desses atuais que existem. Nós temos que participar também. O Estado tem que construir novos leitos para disponibilizar para a população para que possa diminuir a pressão que existe no sistema atual hoje. Candidato, o senhor já fez algum estudo, no sentido de elaboração do plano de governo, para saber se há recursos nos cofres públicos para a garantia desses investimentos, uma vez que muito se fala do contingenciamento dos recursos para a saúde? É a questão desse... Se você pega aqui, acompanha a realidade do nosso Estado de Mato Grosso. O nosso serviço público, eles são ruins, há muito tempo são ruins. E se fala em excesso de arrecadação. Fala-se em excesso de arrecadação, em transferência desse recurso para os demais poderes. Onde você tem um excesso de arrecadação, e você pega um orçamento anual, já deve estar ali previsto a despesa desses demais poderes. Você já tem a lei ali do orçamento anual, onde você já prevê. Então, se tem excesso de arrecadação, e essa é ação transferida para demais poderes, em detrimento de serviço, uma coisa está acontecendo errado. Se há recurso, se está tendo excesso de arrecadação, é naturalmente que há recurso. Agora, a questão é da alocação desse recurso. E uma outra questão importante que a gente quer frisar aqui, que é a questão da chamada corrupção. Nós temos que ter várias portas de entrada de corrupção, que no nosso governo nós não temos. Nós não temos essa questão ali, esse alinhamento, uma das questões de entrada de corrupção, onde não se permite investimento, é o chamado financiamento milionário de campanha. Nós não temos esse financiamento milionário, nós não temos esse comprometimento com esses grupos. E o que vem ocorrendo é noticiado, quase que diariamente, pela imprensa, que esses gestores que assim fizeram, essas candidaturas, essas pessoas que alcançaram o governo, vão se pagando. Depois, a sua preocupação é fazer o pagamento desses seus financiadores através de contratos fraudulentos e obras mal feitas, onde se faz ali um serviço público de péssima qualidade, se faz fraudes em contrato para pagar esses seus financiadores. Então, no caso do nosso governo, nós não temos. Nós não temos grandes financiadores, nós não temos esse comprometimento. Dali sim, dali acreditamos que a boa parte desse recurso é virada ali. Nós não estamos ali preocupados em pagar seus financiadores, e sim fazer um trabalho de qualidade ali. Candidato, vamos para a rua novamente, agora sim com a pergunta do Abili Santos. Quero que pelo menos ele arrume essa praça, que faz um banheiro para o povo aqui. Todos que entram aqui, a gente vai fazer um banheiro, ninguém fez. Pelo menos ele dá uma olhada aqui, como o governo manda fazer uma praça, o prefeito faz um banheiro aqui na praça para o povo. A preocupação das pessoas desse trabalho conjunto entre governo e prefeituras. Abílio é daqui de Cuiabá, e percebe-se a preocupação dele com obras públicas, muitas vezes em parceria com o governo. Como o senhor pretende trabalhar com as prefeituras, uma vez que muitas reclamam da falta de recurso? Nessas estruturas que são oferecidas à população, nós andamos aí, nós que percorremos o estado, eu lembro que tem situações ali, tem municípios, em que presta-se um serviço diferenciado. Você chega numa praça ali, você tem um banheiro, tem um serviço diferenciado para a população. São áreas agradáveis. Ou por que não fazer esse trabalho aqui na nossa capital? Nós entendemos que os recursos não são tão vultosos para você chegar aqui nem ali. Havia uma reivindicação básica, um banheiro, um local, um local onde a população possa estar utilizando ali. Sabemos, na cidade, tem pessoas que vão e ficam o dia inteiro ali na rua, só voltam e retornam para casa à tarde, saem ali do seu trabalho, quer ter ali um espaço de lazer em uma praça, e ali você não tem um mínimo de assistência para você fazer, não tem ali um mínimo de estrutura, não se tem no banheiro. Então, das nossas políticas, nós temos contemplado isso aí. É você oferecer essas estruturas para que possa gerar mais comunidade ao cidadão, para que ele possa ter mais conforto, já que ele tem o seu trabalho, que é uma jornada árdua, que ele possa ter, no mínimo, esse atendimento. É muito legítimo aquilo que ele vem indicando ali. Candidato, a última pesquisa divulgada pelo Instituto Marca, em parceria com o site RDNs, o senhor aparece em penúltimo lugar, com 1% das intenções de voto. Como o senhor pretende reverter esse quadro até o próximo dia 5 de outubro, dia das eleições de primeiro turno? Com a questão das pesquisas, nós acreditamos que essas pesquisas, elas não refletem a realidade. Elas não refletem a realidade, porque você pode pegar várias pesquisas, elas estão sendo questionadas, foram questionadas, agora tem, inclusive, estão barrando várias pesquisas. Por quê? Porque essa intenção dele, dentro desse processo, tendo o processo da escolha do candidato, dessas candidaturas, dos candidatos ao governo, dos governantes, nessa escolha dos governantes, ela tem se transformado em grande espetáculo de mídia, grande espetáculo de mídia ali, vem para influenciar a vontade do eleitor. Então, nós nos pautamos por essas pesquisas. Como o senhor tem avaliado essa troca de críticas, troca de farpas entre os candidatos que lhe deram as pesquisas? A forma que nós temos feito isso aí, que eu acho que é uma forma lamentável, porque isso aí tem extrapolado os limites da questão de escolha, onde se pauta pela questão, por uma questão republicana. Você está escolhendo ali pessoas compromissadas com a questão pública e quando a coisa, ela adquirir esse campo da pessoalidade, onde você passa a trabalhar a honra já diretamente do indivíduo, isso aí nós temos que lamentar, porque esse não é o objetivo de uma campanha, não é o objetivo ali de um processo de escolha de governantes, onde você já vai chegar mais no campo pessoal. Então, acreditamos que as coisas, elas têm um certo limite. Tem que se discutir, sim, você tem que chegar e colocar as incoerências dos adversários, mas de uma forma que não venha extrapolar esse limite da pessoalidade, porque nós não estamos tratando com questões pessoais, estamos tratando aqui com questão pública, de escolha de governantes. Diante dos registros das últimas pesquisas, tende-se a existir um segundo turno em Mato Grosso, tende-se de acordo com as últimas pesquisas. O pessoal não entrando nesse rol no primeiro turno, tende a apoiar algum grupo para o segundo turno? Nós acreditamos que, dentro do cenário político do Brasil, em Mato Grosso não é diferente. houve-se uma movimentação, uma mobilização popular. Embora os nossos adversários, noticiados pela mídia, nos questionamentos que nós temos verificados com relação à mídia, eles colocam ali como se uma coisa de modismo, uma coisa que não aconteceu, uma coisa que aconteceu por um ano. Ora, essas mobilizações, elas foram recentes. Mas o pessoal apoiaria, candidato, algum dos grupos que estão no segundo turno? Não, diante desse quadro que eu estou colocando para você, a gente não admite, não admitimos nenhuma possibilidade que o pessoal não possa estar lá no segundo turno. Nós estaremos lá, baseados nessas informações que serão aferidas agora, dia 5 de outubro. Elas não ocorreram por acaso, essas manifestações populares, elas não ocorreram por acaso e a resposta será dada pelo eleitor agora, dia 5 de outubro. Paulo pergunta, por meio do chat, candidato, o senhor não acha que saúde, educação e segurança tem que ser política de Estado e não política de governo? Pois a população necessita de políticos de Estado e não políticos de governo? Paulo pergunta. Olha, é uma questão, uma questão de governo mesmo, que é o governo que está mais, o governo aqui, ele está mais próximo da sua população. e é assim que a coisa, até que se mude, que se mude o sistema, que a coisa venha a ter uma política já de Estado, onde que o Estado possa estar mesmo na frente desse trabalho, o que vem ocorrendo, o problema da distorção não é questão de governo ou de Estado, o problema, o que vem ocorrendo é que os governantes não vêm adotando essas posturas de governo, ele vem colocando a administração pública como uma extensão como uma extensão dos seus negócios privados. É o que vem ocorrendo, o pessoal vem ali para satisfazer interesses privados e não procura-se medidas, medidas que possam atender comprometidas com uma boa gestão, e sim procura-se, adota-se política como uma extensão dos seus negócios particulares. Candidato, gostaria que o senhor fizesse uma avaliação dos partidos que usam filiados simplesmente para atingir suas cotas, no caso das mulheres ou no caso do preenchimento de cargos eletivos. Como o senhor avalia esse tipo de atitude de alguns partidos que ainda adotam essas medidas? Veja bem, política, essa questão partidária é uma questão posta na nossa sociedade, onde procura-se formar representantes de determinadas camadas sociais. Agora, nessa questão questão de cotas, onde se busca simplesmente preencher cotas ou para atender interesse do próprio partido e não interesse da população em geral, nós somos contra essas práticas que ocorrem, porque assim entendemos que nos partidos políticos deve-se buscar pessoas comprometidas como a maioria, tem que ter os representantes, representantes de todo o segmento, seja mulheres, seja minoria, seja a questão dos negros, dos indígenas, então essas pessoas elas têm que, nós estamos ali para conclamar essa pessoa para que participe, e não no sentido só de preencher cota A de determinada camada, mas sim de resolver o problema daquela determinada, daquele determinado segmento. Para encerrar nosso bate-papo, o pessoal também tem uma candidata à presidência, a Luciana Gerro. O senhor tem acompanhado as propostas que ela vem impondo relacionadas a cotas de negros, ao cumprimento das políticas de cotas e até mesmo a questão dos direitos humanos e civis ligados ao movimento LGBT? Nós temos acompanhado assim que nós o partido ele tem um programa, mas não esquecendo que as questões elas, nós trabalhamos aqui numa questão regional, com relação a essas políticas de minorias da questão do LGBT, nós já temos lei que se regulamenta as uniões civis e regulamenta as uniões civis e nós temos que nos pautar por essa lei de aposta e são situações já concretas. questão da chamada homofobia, dessas intolerâncias, nós acreditamos que isso aí não resolve o problema da sociedade. Nós temos questões para nós resolver enquanto sociedade, questões que atendem a um entendimento mais relevante, mais prioritário e por aí nós devemos nos pautar, como é questões ali da questão da saúde pública, da falta de segurança, questão de segurança que nós temos. Então, essas são pautas que nós priorizamos. Mas há um alinhamento das bandeiras defendidas pelo senhor com as bandeiras defendidas pela presidenciável, pelo partido do senhor, Luciano Agênio? Nós trabalhamos aqui no estado de Mato Grosso, algumas pautas elas se alinham e outros casos de uma questão que a gente não está nesse alinhamento com políticas da presidenta porque nós trabalhamos mais uma questão regionalizada. Então, se o assunto é para resolver um determinado assunto que deve se pautar em âmbito nacional, a nossa posição aqui no estado ela, principalmente o pessoal, ela pouco pode influenciar. Então, o assunto é onde vai resolver esse determinado assunto, seja lá no âmbito federal, que tenha sido discutido no Congresso. Nós tratamos aqui de políticas regionalizadas. Candidato, o pessoal tem seis candidatos a deputado federal e doze a deputado estadual. Acredito, o senhor também é presidente do pessoal, por isso faço essa pergunta. acredita quantas cadeiras o pessoal deve conquistar nessas eleições? Nós trabalhamos na possibilidade de que nossos candidatos serão eleitos de acordo com o desejo da nossa população, daquela população que nós representamos. Acreditamos que nós não estaremos ali junto com o plano tanto na parte da Assembleia Legislativa como no Congresso Nacional nós teremos ali representantes nossos ali. Agora, esse aí nós passamos ao eleitor, essa é uma responsabilidade do eleitor, só conclamamos para que esteja conosco e que junto com certeza que as nossas candidaturas vão procurar fazer de fato uma representação que atenda aos anseios do nosso povo. Está certo, candidato. A gente agradece mais uma vez a presença do senhor aqui no RDTV. Eu quero agradecer aqui o espaço concedido, bem como agradecer ao eleitor que venha conosco, que some conosco nessas nossas propostas. Está certo, candidato. A gente agradece. Nos vemos de novo amanhã ao vivo em mais uma edição do RDTV às oito e meia da manhã. Até lá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.